As imagens mostram o resultado de uma mega operação realizada pelas forças policiais na manhã de hoje em Paranavaí. A ação tinha o objetivo de cumprir mandados, apreender fios e produtos de origem ilícita e prender os possíveis autores e receptadores dos objetos devido ao aumento de furtos na cidade. A Polícia Civil emitiu mandados de busca e apreensão em 19 estabelecimentos da cidade. Em dois deles, a polícia encontrou uma grande quantidade de fios de origem duvidosa. Cerca de 52 agentes das forças policiais da cidade de Paranavaí, entre Guarda Municipal, Polícia Civil e também Polícia Militar, participaram da ação. Cerca de 700 quilos de fios de cobre foram apreendidos e uma pessoa foi presa e encaminhada à sede da 8ª Subdivisão Policial. Essa operação é uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Haja vista que no segundo semestre desse mês houve um aumento exagerado em furtos de cabos telefônicos, fiação elétrica, muitas vezes até motores que no seu interior são gerados pelo cobre. E isso passou, então, a ocorrer com frequência e o objetivo nosso era montar essa operação porque, se está ocorrendo furto, é porque alguém compra esses objetos. E, geralmente, quem compra, podem ser estabelecimentos de reciclado ou alguém que esteja receptando esses objetos. Então, foi solicitada uma medida cautelar, seria mandar de busca e apreensão para verificação se esses estabelecimentos ou residências de pessoas que já detidas, inclusive, em outras situações, possam estar receptando para depois efetuar a venda. Então, foi feita essa busca e apreensão, foram 19 locais visitados e que houve um grande aparato policial para isso. Em muitos locais não foi localizado nada, porém, a operação ainda é em andamento. Existem alguns locais que já localizamos, especificamente em dois, e provavelmente será encaminhado à delegacia para que o delegado de plantão faça a prisão em flagrante pelo crime de receptação qualificada, onde a pena é grave, a pena é de três anos a oito anos de detenção. De acordo com o delegado, operações como esta devem acontecer com mais frequência nos próximos dias em Paranavaí. A ideia é que se continue, né? A nossa ideia é que continue porque nós precisamos combater esse tipo de situação. A gente não só analisa o furto em si, o problema é o prejuízo que esse furto causa para toda uma região. Muitas vezes é uma região, todo um bairro fica sem internet, fica sem telefone, causando um prejuízo enorme.